Quanto mais o tempo passa, mais eu gosto de você Este seu jeito de me abraçar, este seu jeito de olhar pra mim Foi que fez com que eu gostasse logo de você Tanto assim, é por você que canto Quanto mais você me abraça, mais eu quero ter você Cada beijo que você me dá, faz meu corpo todo estremecer Sem você, eu sei que não teria minha marcação pra viver É por você que canto Pode tudo transformar Pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim Aconteça, seja mal o que for Cada dia que passar, eu quero ainda muito mais Seu amor É por você Que canto Essa é mais uma versão exclusiva, produzida pelo DJ Flower Mix Quando mais você me abraça, mais eu quero ter você Cada beijo que você me dá, faz meu corpo todo estremecer Sem você, eu sei que não teria minha marcação pra viver É por você É por você Que canto Pode tudo transformar Pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim Aconteça, seja mal o que for Cada dia que passar, eu quero ainda muito mais Seu amor É por você Que canto É por você Que canto Que canto Obrigado.